Amigos da Rede Amparo, é com muita alegria que nós vamos então para o 11º episódio da nossa campanha Minha História como Parkinson. Eu vou só pedir para a Marina. Marina, você desliga um pouquinho o seu microfone enquanto eu estou falando para não estar muito eco? Foi? Desliguei, não. Acho que sim. Boa tarde, então, Amigos da Rede Amparo, com muita alegria que eu estou aqui para o nosso 11º episódio, então, da nossa campanha Minha História como Parkinson, com uma velha amiga, com a Marina, que é outra amiga que esteve na primeira palestra da Rede Amparo. Então, a Marina, ela começou com a Rede Amparo na nossa primeira palestra, em outubro de 2016, a Marina era uma das amigas que estava presente. E agora a Marina volta aqui para a Rede Amparo para contar a sua história com o Parkinson. Então, seja bem-vinda, Marina, se apresente para os nossos amigos. Muito obrigada. É um prazer estar participando dessa festa, comemorando os quatro anos da da Rede Amparo. Inclusive, na época, eu lembro bem que tinha um sinal que a gente fazia, assim, o apoio que a Rede Amparo daria para nós. Esse apoio se concretizou e hoje eu estou muito feliz de estar participando dessa vitória e quero que seja cada vez melhor. Muito bem. Marina, me fale um pouquinho, conte primeiro quem que é a Marina. Fale um pouquinho de você para nós. A Marina é um ser normal, tenho 71 anos, tive cinco filhos e morei em Guaratinetá, depois morei em São Paulo, agora estou em São José dos Campos. E nesse período que eu morei em São Paulo, logo que eu descobri o Parkinson, um dia inesquecível, 18 de dezembro de 2017, eu, logo que eu descobri o Parkinson, eu resolvi voltar a morar em São José dos Campos, estava morando em São Paulo. E acho que foi a melhor escolha que eu fiz, porque aqui a gente tem um apoio muito bom por parte da prefeitura. E eu, a minha história de Parkinson não é diferente de muitas pessoas, que eu visitei vários médicos, eu me tratava como se tivesse fibromialgia e foi piorando, assim, eu fui ficando com a escrita muito pequena, os meus pés já não faziam, eu precisava olhar para os meus pés para poder acelerar o carro, eu achei que eu estava muito estranha. Comecei a minha procura. Aí fui de neuro, no quinto neuro, eu acreditei que eu estava mesmo com Parkinson. Isso faz 13 anos, vai fazer 13 anos. E aí, imediatamente, eu tive um, a última médica que me aprendeu, a neurologista, me deu, assim que eu saí do consultório, eu já saí de um proloco. E ela foi muito boa, ela me adiantou bastante. E eu, assim que eu tive oportunidade, eu entrei uma fisioterapia com a Érica Tardelli, ela foi uma pessoa que me influenciou bastante para ir para a associação. Ela me atendia em casa, e aí ela falou, você pode ir lá na associação, que vai ser bom e tal. E eu fui. E lá encontrei grandes amigos, aliás, fiz grandes amigos, fiz, que são amigos até hoje. E a gente, quando pode, agora, a pandemia atrapalhou todos os nossos programas, mas, sempre que possível, a gente se reunia numa chácara, fomos para a praia, visitamos ali o Barão de Paranapiacaba, fomos de trem. A gente faz sempre, almoçamos no shopping, essa turma é muito unida, somos em oito ou nove, bem unidas. E mesmo eu estando aqui em São José, eu tenho contato com eles, já vieram aqui, é uma delícia. E eu acho que todo mundo, que tem Parkinson, que tem a possibilidade de ir para a associação, a Associação Brasil Parkinson, lá na saúde, deve ir, porque os sete anos que eu frequentei lá não foram perdidos, pelo contrário, foram muito aproveitados. O que eu sei de Parkinson, que eu não sabia nada, eu sabia que parque a pessoa tremia e só. Agora, que dá tremor, eu sei, que dá rigidez, que dá dor no corpo, que dá prisão de ventre, que tudo que eu sei e que precisa fazer exercício e fono e se dedicar mesmo. Eu acho que um dos fatores, eu acho que eu não evoluí tanto na doença, foi por conta da minha determinação em fazer os exercícios e tomar os remédios regularmente, que meu despertador, que no telefone toca cinco vezes por dia. Eu tenho método para tomar os remédios. Agora, eu oriento todo mundo, então, a procurar um apoio, que a gente, entre os partisonianos, eu não gosto dessa palavra, entre os portadores de Parkinson, a gente se entende. Um fala, você tem dificuldade para virar na cama? Puxa, eu também tenho. Está com sono prejudicado? Eu também estou. Um dia a gente acorda bem, um dia não acorda tão bem. Então, é tudo igual. E a gente, convivendo com outras pessoas com o mesmo problema, percebe que é tudo natural. Eu acho que conviver com o Parkinson é difícil, mas a gente tem que aceitar, porque não tem outro jeito. Marina, deu até o dia, né? 18 de dezembro foi o dia que você recebeu o diagnóstico do Parkinson. O que você se lembra desse dia? Como foi para você confirmar esse diagnóstico? Qual foi aí a sua reação de dor de águas desse dia que te marcou tanto? Ah, eu acho que eu tive uma reação estranha, porque eu estava procurando, eu queria saber o que eu tinha. E um dos médicos já tinha me dito que eu tinha Parkinson. Outro falou que era Parkinsonismo, eu não sabia o que era, nada. Aí, quando a pessoa, essa médica que eu tenho confiança, que é a doutora Célia Reusler, ela é uma neurologista, muito competente, e ela me disse, você está com Parkinson. A minha irmã estava junto comigo, eu tive um acesso, assim, um tempo de choro, mas em seguida eu me recuperei, eu falei, bom, então agora eu já sei o que eu tenho, então vamos para cá. Foi isso. Eu queria chamar a atenção, Selma, que é Marina, queria comentar com você, que você sabe que é um tema que eu tenho procurado conversar bastante, esclarecer bastante, porque o que me levou a procurar um diagnóstico foi as dores difusas, associadas a isso, que pensavam que fosse a fibromialgia. E isso, só das pessoas que eu conversei aqui, eu diria para você que pelo menos quatro delas procuraram um médico por causa dessas dores. E é muito comum a gente encontrar ainda neurologistas que falam que a dor não é um dos sintomas da doença de Parkinson. Então eu queria chamar mais uma vez a atenção como 80% das pessoas com Parkinson sentem algum tipo de dor, essas dores difusas, e muitas vezes elas aparecem antes do diagnóstico. O diagnóstico vem por causa da dor. Então isso é muito importante, porque mais um caso que é o seu, que chegou no diagnóstico por causa da dor. Então eu queria aproveitar a sua depoimento para de novo ressaltar essa questão muito importante da alta prevalência da doença de Parkinson, inclusive antes do diagnóstico. Interessante, né? E como foi você contar com os cinco filhos, sobre a doença de Parkinson para a sua família? Como que eles responderam? Como foi? A família sempre me deu muito apoio, tanto os filhos como o irmão, meu irmão, as minhas primas, todos me apoiaram muito. Parece que eu não tenho nada quando estou perto deles. É muito agradável. Agora, com essa pandemia, os meus filhos estão pegando no meu pé, e eu gosto disso aí. Eu gosto. Ai, não dá para ficar dentro de casa. Gente, amanhã mesmo eu vou para São Paulo. Eu tenho que ir no médico. Eu peito médico para mim. Você sabe, essa semana nós estamos falando sobre a Covid em pessoas com Parkinson, né? E fica aí com as duas dicas para você, que a gente já falou das hipóteses, né? Que a vitamina D, a vitamina, particularmente a vitamina T3, possa melhorar a resposta do sistema imune, aumentando a resistência à infecção por Covid. E o exercício, não é o exercício aeróbico, que é o exercício de alta intensidade, que também há um conjunto de evidências que sugerem que eles podem aumentar a resistência para a Covid em pessoas com parço. Então, se você gosta de tirar as suas escapadinhas, exercício e vitamina. Eu já tomei a vitamina D3, a Dera, eu acho que é 50 mil a dose máxima. É, pode ser de 50 a 100. A mínima é 100. Eu tomei de 50 mil uma vez por mês, durante uns seis meses. Mas acho que foi um pouco só no começo desse ano. Aí terminou, não tomei mais. Mas eu tomei ivermectina, estou na segunda remessa, na segunda parte. Eu tomei, a cada 15 dias tomei uma antes e agora já tomei outra, e a 30 tomei outra, porque eu tenho que me proteger. E aí eu uso máscara, eu lavo as mãos, eu uso álcool, toda essa coisa. Mas ficar dentro de casa está difícil. E olha, eu voltei para o Pilates depois que teve a quarentena. Não foi uma quarentena, foi o ano quase inteiro. Voltei para o Pilates e não paro de fazer. Muito bem. Eu faço mesmo. Eu fiz forno. A cidade que eu moro é excelente, que eu escolhi para morar. Aqui eu tenho a Neurologista pelo SUS, os Remédios pelo SUS, Fono pelo SUS e Fisioterapia pelo SUS. Que maravilha, Marina. Que maravilha. Isso é o que a gente deseja, é o que a gente deseja para todas as cidades do Brasil. Que você possa ter a gente especializado, de qualidade, perto da sua casa. Porque as unidades do SUS são mais próximas, você não precisa atravessar a cidade. Eu não sei aonde você morava aqui em São Paulo, mas muitas vezes a gente sugere para os pacientes que procurem a Associação Brasil Parso, mas é inviável por causa da distância. É, eu morava na Zona Norte, no Jardim de São Paulo, ia para a Zona Sul. Demorava uma hora e pouco para ir, de metrô, tem que fazer baldeação. Agora aqui não, não dá para ir a pé, mas dá para ir facilmente de carro ou de ônibus. E eu ia dizer outra coisa, peraí, deixa eu ver. Ah, também tem a casa do idoso aqui. Certo. A casa do idoso tem perto da minha casa aqui, tem vários lugares. Muito bom. E Marina, conte para nós um pouquinho. Você já falou que você não sabia nada do Parkinson antes do seu diagnóstico. E como foi que você foi procurar informação? Como foi esse processo, tanto de busca de informação, como também como você reagiu quando você começou a entender que o Parkinson era muito mais do que o tremor? Você ficou assustada? Como foi esse processo? Olha, eu, quando eu descobri, eu falei, eu tenho que ter alguma coisa. Foi pela internet. Essa é uma grande ferramenta que a gente tem a favor. E aí eu descobri a Associação pela internet. E fui procurando saber mais e mais, vendo os remédios, os efeitos que podem dar. E fui me instruindo. E estou me instruindo até hoje. Porque hoje, antes eu acho que a gente devia fazer os exercícios com menos intensidade. Agora já é com mais intensidade. Então, fui acompanhando essa evolução. O caso de tomar o remédio longe das refeições. Essas coisas que a gente vai sabendo. E eu tive sempre uma vontade de vencer. E que isso vem a vencer não a doença. O dia a dia. Eu sempre penso assim, se você não pode com ele, junte-se a ele. Então, eu não vou combater o parque. Eu quero conviver com ele. E aqui em São José, eu descobri uma faculdade de terceira idade. E fiz o ano passado. Infelizmente, esse ano fechou. E isso aí me dava muito prazer de fazer. E também isso ajuda bastante. Eu acho que o exercício... Eu gosto de fazer o exercício. Tudo que a gente gosta de fazer faz mais efeito. Eu acho que eu vou pra ginástica com prazer e fácil. E volto mais disposta pra ginástica, não, pra pilates. É uma ginástica. Mas eu ir pra faculdade foi muito bom. Fiz amigas lá. Quando eu coloquei pra esse Covid acabar. E eu falei, pra rua. E qual curso você fazia, Marina? É, aqui é assim. Eles têm quatro ou cinco matérias. Duas, quatro, seis matérias. Era de segunda, quarta e quinta. Essas matérias giravam em torno de conhecimentos gerais. Filosofia, psicologia. E dança. Dança do ventre. Desfile, etiqueta, computação. Vários. Você podia escolher o curso, sim. Variedades. Teatro, não. Coral. Teatro eu fiz na associação, quando eu tinha teatro. E público, Marina? Essa universidade é pública? É a Univap. Eu acho que ela é pública. Eu não tenho certeza, viu? Certo. Mas, olha, é ridículo falar a mensalidade. Era quarenta reais. Certo. Quarenta reais. Maravilha. Eu encontrei um pessoal muito legal lá. E você falou várias vantagens, várias coisas boas que São José tem pra quem vive com Parkinson. E no que São José precisa melhorar pra quem vive com Parkinson, Marina? Ah, e aí eu acho que é uma outra coisa. Como tá, tá relativamente bom. Mas eu acho que precisaríamos difundir mais o que a gente está pretendendo montar uma associação aqui. Aliás, já tá bem andada. A pandemia acabou mudando o nosso rumo, mas já tem o estatuto da Vida Plena, Associação Vida Plena, a VPP, Associação Vida Plena com Parkinson. Somos um grupo de umas dez pessoas, mais ou menos. O líder é o seu José Nelson. Ele que me procurou, a gente começou a conversar, foram agregando mais algumas pessoas. E tá assim que a pandemia, agora a segunda fase, melhorar, eu acho que a gente consegue dar andamento nessas coisas. O que falta muito aqui é o profissional que se propõe a dar um pouco do seu tempo e um voluntariado, que a gente vai buscar, né? Tá, com certeza. Nós vamos conseguir, eu já ofereci aí o meu apoio e já me convidei para a inauguração da associação, né? Se Deus quiser, eu já me convidei. Com certeza, você será a primeira da lista. E Marina, me fala uma coisa. Nesse seu percurso, qual foi o pior momento catuense? Você se lembra de um pior momento? Ah, eu acho que foi recente. Foi a perda do meu filho. Certo. Agora que há 25, faz 6 meses. Isso foi um... Eu saí do ar. Eu saí do ar. Mas foi um emocional muito forte. Ele faleceu do coração, ele era cardíaco. Com 47 anos. Nossa. Então, isso pega qualquer um, né? Eu acho que de lá pra cá, nesses últimos 6 meses, eu dei uma pioradinha. Mas é coisa que, com o tempo, agora, a gente vai recuperando, né? Ele morava comigo. Muitíssimo, Marina. Por você, pela sua família. A gente não tem o que falar pra uma mãe que vive nessa situação, pra uma família que vive essa situação. Mas a gente supera. A gente supera. Eu acredito que ele está num lugar bem melhor. E, Marina, e o que que te ajudou a superar esse momento? E a gente já sabe, a doença de Parkinson, eu sempre explico, né? Que quem tem Parkinson tem um tanque reserva menorzinho. Então, qualquer estresse, qualquer abalo emocional tem um efeito maior, porque o tanque reserva fica muito pequenininho aqui no cérebro. O que que tem te ajudado a superar essa dor tão fungente? Ah, eu acho que é o apoio da família. Meus filhos, embora ele tenha dois que moram fora de São José, um mora em Peruíbe, outro mora em Ubatuba. E os outros três, o André, moravam comigo. A minha filha e o outro, meu filho, moram aqui também. Então, essa proximidade, eles vieram pra cá, me deram muito apoio. Minha irmã também, muito influente. E meu irmão tem uma vida diferente. Aliás, ele é um dos meus ídolos, porque ele teve um AVC aos 57 anos, que comprometeu muito a saúde dele. Hoje ele tem 73 anos, conseguiu superar um tremendo de um AVC, que ele ficou imobilizado. Agora ele andou na cadeira de Rolos. Mas tem um astral muito bom, porque ele é meu ídolo. Porque eu me baseei nele. Eu comecei com o Parkinson por 57 anos também. E ele fala até hoje, eu quero, eu posso, eu faço. Qual o nome dele, Marina? É Álvaro Lazzarini Júnior. Então, Álvaro, a nossa admiração e o nosso abraço pra você. É, e olha, como uma pessoa, uma cuidadora, como a minha cunhada, é difícil. 16 anos que ela não deixa com ninguém. Ela administra os remédios, ela faz tudo, leva a cadeira pro banheiro. Tudo, tudo com ela. faz a comida pra ele e trata muito bem. É um exemplo. Um casal que, ó, é exemplo. E qual o nome dela, Marina? É Maria Rosa. Então, Maria Rosa, fica aqui também o nosso abraço e nossa admiração pra você. Ela merece. Ela merece. E Marina... Só quem conhece mesmo que sabe como é a vida dela. Eles moram numa chácara hoje, lá em Uxoa, pertinho de São José do Rio Preto. E, Marina, me conte um pouquinho como tem sido essa sua convivência com o Parkinson. Você falou que com esse ano, com toda essa... com tudo, né? Com esse impacto dessa perda, você notou uma ligeira piora, mas você falou que o seu Parkinson é um Parkinson que tem evoluído lentamente. Conta um pouquinho pra nós do diagnóstico até hoje, como tem sido essa evolução. Então, eu acho que eu fui um pouco premiada, que não veio um Parkinson assim daqueles violentos. No começo, eu sentia o meu pé direito não apertava o acelerador, o meu braço direito não balançava, eu punha a bolsa desse lado pra disfarçar, antes de saber, eu punha a bolsa, segurava assim pro braço não ficar parado pra baixo, e sentia, assim, diferença no pisar. E aí que eu comecei a procurar outras coisas, falei, deve ser alguma outra coisa que eu tenho. E aí fui procurando, achei os médicos e tal. Eu acho que o fato de eu ter tomado o remédio logo no começo, já me ajudou bem. E como eu sempre fui regrada com os remédios, é difícil eu esquecer de tomar. É bem difícil. Eu acho que é um outro fator também. E comecei logo com exercícios. Comecei com fisioterapia, com a Érica Tardelli. E aí depois sobre a associação, na associação foi excelente. Lá eu fiz teatro, fiz coral, fiz dança sênior, fiz pintura. Ai, um desastre na pintura. Fizemos chá, reuniamos festas lá. Tudo muito gostoso. Então, isso foi me levando, eu nem percebi, parecia que eu não tinha Parkinson. A não ser pelas dores e endurecimento que eu sei que eu tenho até hoje. Agora, depois desse episódio da morte do André, eu balanço. Eu tô com discinesia. Eu procuro não fazer, mas é um negócio que é contra a minha vontade. E tô indo no médico novamente pra ver se tem algum remédio que possa me... Ou com ajuste na medicação, né? É, com ajuste na medicação. Tanto com ajuste na medicação, como também voltar pra um equilíbrio emocional, né, Marina? Não tem como a gente passar por isso indiferente, né? Então, provavelmente, o ajuste da medicação e tentar vencer esse luto vão ajudar, né? Não tem como a gente negar esse processo e nem é bom que faça isso. sabe? Marina, nessa... Nessa sua história... Eu ia dizer que eu fui, inclusive, fui numa psicóloga e conversei com ela mais uma vez só. Eu precisava falar. Chorei muito, muito, mas acabou. Desvaziou. Desvaziou. Muito. Eu chorei muito porque a namorada dele me falou que ela presenciou quando ela faleceu. Ele falou, cuida da minha mãe. isso pegou muito, mas agora já levei. Já levei. Muito bonito mesmo, Marina. Me emocionei, realmente. É... Que lindo. Bom, até me perdi aqui, Marina. Desculpa, eu parlo de você. Até me perdi, Marina. Até fiquei perdida aqui, mas vamos lá. E, Marina, a doença, o que você perdeu e o que você ganhou com a doença de Parkinson? O que a doença de Parkinson tirou de você e o que a doença de Parkinson te presenteou? Eu acho que ele me presenteou com uma dose mínima, um Parkinson fraquinho, eu acho, ou eu que fui atrás, não sei. Mas eu acredito que venha a ser um presente de Deus não me julgar muito. É difícil. e o que eu perdi foi a paciência. Eu estou muito ansiosa, muito ansiosa. Eu quero sair, eu quero... Quem não está, Marina? Esse não é um privilégio do Parkinson, Marina. Quem não está? Mas eu estou a tempos, a pandemia me ajudou. A pandemia me ajudou, mas eu estou a tempos, assim. Então, eu acho que é isso. E me ajudou também a ver a vida com outros olhos, né? Assim, não precisa... Eu sei que não precisa ser tudo correndo, mas eu corro. Eu sei que não precisa ter pressa, mas eu tenho. Mas é uma questão de eu me reeducar. Eu me reeducar. Talvez eu precise um pouco de... umas lambadinhas no lombo. A minha mãe se encarrega disso. A Paula. E, Marina, e quais são seus planos para o futuro? Ah, agora eu tenho que comprar um teclado. Porque eu toco piano e no meu apartamento não cabe o piano. Eu deixei em São Paulo na casa da minha irmã e agora, esse ano, eu trouxe para cá e está nessa casa que eu estou, que é a casa do meu filho nesse momento. Eu tenho a minha assessora aqui, né? E eu... Como lá não cabe, eu gosto de tocar. Quando eu venho aqui, eu toco. Mas eu gosto de tocar, gostaria de tocar mais em casa, eu vou comprar um teclado e vou voltar a tocar em casa. Isso eu gosto muito. Nós vamos ter... Nós vamos ter coral, então, vamos ter uma... Uma... Uma apresentação. Uma nova associação... Na nova associação de Parkinson aí de São José. Ah, pode ser, Marina. Na vida plena com Parkinson, nós vamos ter... Nós vamos ter tecladista, vamos ter coral? Eu não sei, mas... Eu não tenho essa habilidade toda, porque eu me formei com 18 anos, né? Faz tempo. E nunca... Eu não tinha abandonado o piano, mas... Eu sempre toquei, até me separar. Na minha separação, o piano ficou em Guará, foi um pouco difícil para voltar e tal. Eu dei umas aulinhas, mas... Há muito tempo atrás, né? Agora eu quero só me deliciar. E se eu conseguir, lógico, vai ser com muito prazer, se eu conseguir. Eu não tenho a habilidade de tirar com músicas de cabeça sem partitura. Eu só toco com partitura. Isso dificulta um pouco as coisas, né? Porque se eu tocasse espontaneamente, seria muito melhor. Mas, de qualquer forma, alguma coisa vai ter que sair, né? É impossível. Você sabe, Marília, que eu estive... Eu visitei uma associação de pessoas com Parkinson lá em Hong Kong, na China. E você sabe que eles tinham aulas de piano para as pessoas, para iniciantes, para pessoas com Parkinson. Isso aí é legal. Então, tinha também uma pessoa como você, que era formada em piano e que começou a oferecer aulas para as pessoas, iniciantes, que se interessassem. e eu, inclusive, presenciei. Eles tinham um trabalho muito interessante para vocês que estão pensando aí na associação. Inclusive, eles tinham, sabe, outro curso que eu achei muito interessante? Curso para corte de cabelo. Eles ensinavam e já ofereciam o corte para os associados, para as pessoas de lá. Então, eles tinham vários cursos que eram esses cursos que vão tanto ocupação, que vão tanto hobby, que vão tanto novas competências, novas habilidades, que a gente acredita que seja muito importante no enfrentamento da doença. Eu preciso conversar bastante com você, porque você tem ótimas ideias. Essa foi a associação lá de Hong Kong, que eu achei muito interessante essa questão de, inclusive, cursos profissionalizantes mesmo, que pudessem se tornar, por exemplo, alguma fonte de renda, mas eles, por exemplo, essa questão dos cortes de cabelo, depois eles faziam um trabalho até em hospitais, em instituições, em orfanatos, levavam as pessoas que tinham aprendido, pessoas com Parkinson, que tinham adquirido essa habilidade, para gratuitamente cortar o cabelo em orfanatos, em hospitais. Então, é muito interessante, porque faz um ciclo, um circo virtuoso. Você ensina, você ocupa aquela pessoa e aquela pessoa consegue ajudar o outro, consegue devolver para a sociedade o que ela aprendeu. Então, é um ciclo virtuoso. Eu achei muito interessante esse trabalho lá em Hong Kong. Muito interessante. E dá prazer para quem faz, não é? Sim. Ou seja, continuar servindo, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. É um ciclo virtuoso. E como a gente sempre fala, quer dizer, isso amplia a rede de amigos, isso enriquece a rotina, tira a pessoa de casa, tira a pessoa da frente da televisão, tira do isolamento, aumenta a autoestima. Então, na nossa experiência, esse é o caminho mesmo. Então, acho que vocês que estão aí idealizando a associação, são coisas que vocês podem pensar e encontrar parceiros aí para implementar. Muito bom. Marina, compartilha aqui com os amigos da Rede Amparo que também estão vivenciando o Parkinson, o que você recomenta para eles se sentirem melhor, tanto física como emocionalmente? Qual que é a receita aí da Marina para conviver bem com o Parkinson? Eu acho que para conviver bem com o Parkinson, primeiro, precisa aceitar a doença. Aceitou? Conviver bem. Conviver bem se você está com a autoestima boa, você consegue fazer o que você quer, faz um exercício, se não gosta de fazer exercício, faz uma hidroginástica, mas tem que chacoalhar o corpo, tem que chacoalhar. Não ficar deitado, não ficar parado, procurar coisas novas dentro do possível, não se abater, deixar a vida mais leve, deixar a vida me levar. e eu acho que com isso, e a religião é importante também, eu acho que tem que ter um Deus que você acredite que está caminhando junto com você. E as coisas, os revéses acontecem, todo mundo tem problema mesmo, esse é mais um, que até não chega a ser problema, é uma dificuldade. Hoje eu sinto bem, depois desses 13 anos, depois desse ano, que foi difícil para todo mundo, eu sinto que por maior boa vontade e bom humor que eu tenha, a doença progrediu um pouco, mas eu continuo com o bom humor, com a boa vontade, com os exercícios, com os remédios na hora certa. Eu acho que essa, eu posso ajudar alguém que tenha parques. E não ter vergonha, não ter vergonha. Não ter vergonha. E Marina, e o que que você fala, você falou, né, da importância do seu suporte familiar, eu queria que você falasse, o que que você, o que que, qual as palavras aí que você deixa para as famílias que acolhem essas pessoas com Parkinson, para os familiares das pessoas com Parkinson? Olha, eu tenho o exemplo do meu irmão que a minha cunhada é cuidadora dele e é amor. A família tem que dar amor. Eu acho que o amor é tudo. Esse exemplo da minha cunhada é muito bonito e se eu precisar um dia de uma cuidadora, eu gostaria que fosse uma pessoa que nem ela, que se dedica assim com todo carinho, com todo amor, até demais. Ela mima. Não quero ser mimada, não. Eu quero só ser tratada, tratada, bem tratada. Só isso. Eu já falei com os meus filhos em breve. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber o seguinte, e seu irmão? Como que seu irmão acolhe toda essa dedicação da sua cunhada? Como que ele, como que ele recebe todo esse amor? Porque essas combinações, você falou, eles são um casal exemplar, que você tenha alguma coisa virtuosa entre os dois. Porque isso também é muito importante. Às vezes, não depende só do cuidador, não depende só de quem está cuidando, mas depende também de como a outra pessoa está recebendo esse cuidado, de como ela está acolhendo esse cuidado, de como ela está reconhecendo, de como ela está realimentando esse amor. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa, de como seu irmão também reconhece, acolhe, retribui esse amor. Olha, é um caso, é bonito de ver, é bonito de ver. Ela, a Maria Rosa se dedica muito a ele, ele chama ela de minha abelha rainha. E aí, eles, ele chama ela meu amor, sabe, é uma coisa assim, eles são fundidos, são uma pessoa só. E ela se dedica de corpo e alma mesmo. a comida, ela serve para ele, está sempre junto, estão sempre de bracinho dado, sabe, sempre, é uma coisa muito bonita, que serve de exemplo, sabe, ele é muito bonzinho também, ele colabora, ele tem as dificuldades dele, ele tem as, tem coisas até engraçadas, que, uma vez, posso votar? Pode, claro. Uma vez, estava tendo uma festa, ela que, além de tudo, minha cunhada gosta de fazer festa lá na chácara. Pena que é longe, porque senão eu ia estar todo dia lá. Mas, aí, ela fez uma festa, não estava, a minha irmã estava ajudando a fazer a jantinha dele, porque ele gosta de sopa. E ele gosta de sopa com macarrão, de feijão com macarrão. E só tinha arroz. Então, a minha irmã trouxe arroz no feijão, estava aquela bagunça cheia de gente à casa. Ele falou, eu não quero, ele falou assim, bem italianário, eu não quero esta sopa. A irmã falou, mas toma, está com arroz, mas toma. Eu não quero esta sopa. Tive um AVC gravíssimo. Porque ele tirou uma calota, uma parte do outro. Sei, sei. Ficou mal, mal, mal mesmo. Então, ele falou, isso está todo oco. Eu tive AVC gravíssimo. a minha irmã coou o arroz, lancheou o macarrão e deu para ele. É assim, ele leva tudo na esportiva, sabe? É muito legal. Eu quis perguntar isso porque eu acho que essa realmente é um bom exemplo de como tem que haver essa troca, que tem que haver também uma retribuição, um reconhecimento, um acolhimento desse cuidado que o cuidador, que o parceiro de cuidado oferece, para que fique virtuoso, para que isso se realimente. Então, acho que depende das duas partes, depende de quem oferece o cuidado, mas depende também de quem recebe o cuidado, de como recebe esse cuidado. Então, parabéns aí para o casal, acho que é uma inspiração mesmo. Eu também dou meus parabéns para eles. isso é importante para os cuidadores saberem também que é difícil, não é fácil não, é difícil, mas com paciência dá certo, e o próprio paciente também tem que colaborar. Exatamente, não só colaborar, mas com a poder de amor e retribuir, né, Marina? Isso é muito importante. Muito bem, Marina, então eu agradeço imensamente você ter compartilhado a sua história com os parques, foi uma alegria revê-la, né, para quem não sabe, na verdade foi uma coincidência, porque eu conheci a Marina aqui em São Paulo, e quando eu vi a Marina, né, a gente fez, eu estou indo para o interior de São Paulo agora, né, a gente já fez São Paulo capital, então eu comecei agora o interior de São Paulo, e quanto, então foi uma alegria encontrar a Marina que, como eu falei, estava lá, no início do Amparo, primeira palestra do Amparo, tem várias fotos para provar, viu, Marina? Não tem como negar, porque tem várias fotos suas lá na primeira palestra do Amparo, então foi uma grande alegria rever a Marina e rever a Marina, né, com todas as surpresas que a vida prepara e que muitas vezes não são fáceis, a Marina continuar tão positiva, tão proativa desse jeito, é uma inspiração mesmo, Marina, é realmente uma inspiração, e fiquei mais feliz ainda de saber que a Marina está envolvida, então, com a organização de uma associação aí em São José, você sabe, Marina, eu tenho falado isso, a Rede Amparo recebe muitas mensagens, eu queria saber se tem alguma associação aqui na minha cidade, às vezes as pessoas acham que a Rede Amparo tem alguma unidade física, tem Rede Amparo aqui na minha cidade, eu queria, então, a gente, assim, fiquei muito feliz de saber que tudo que você aprendeu aqui na Associação Brasil Parques, a Associação Brasil Parques, acho que todos sabem, né, que é um presente na minha vida, é uma história de amor mesmo com a Associação Brasil Parques, eu comecei a minha carreira junto com a Associação Brasil Parques, então, eu comecei meu mestrado com a Associação, a Associação estava no começo, então, eu fico muito feliz que a experiência com a Associação Brasil Parques aqui possa ser usada para se formar novas associações, e, como eu já disse, não só contem comigo, como eu já estou aqui me convidando para ir na ocuração aí da Associação, enquanto eu vou poder abraçar pessoalmente a Marina. Legal, agora, conto com a sua colaboração e venha para São José tomar um café comigo. Vou sim, vou, se Deus quiser, passando essa pandemia, eu já falei que vai ser assim, a fascina e a mala, porque eu já, eu pretendo, exatamente, vai ser, eu já vou tomar a fascina de mala, que é para assim que tomar a fascina, eu já começar a voltar aí a nossa caravana da Rede Amparo para poder abraçar aí todos os amigos que têm compartilhado a sua história. Então, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada por esse bate-papo, Marina. Eu que agradeço pela oportunidade de estar conversando com você e dar um pouco do meu depoimento e foi um prazer imenso fazer, participar dessa comemoração dos quatro anos da Rede Amparo e que perdure. Perdure. Um abraço, Marina. Para você também, um abraço, um grande abraço. Obrigada. Obrigada. Obrigada.